Pela segunda vez na história, o quartel dos bombeiros de Guimarães é palco da realização de um mega julgamento. O caso das seguradoras burladas começou esta quinta-feira em Guimarães, envolvendo 43 arbuídos. Em julho último, quatro indivíduos foram detidos, mas apenas um deles, de 53 anos, ficou a guardar julgamento em prisão preventiva. O processo de investigações está relacionado com o crime de burla qualificada, burla relativa a seguros e associação criminosa. Os indivíduos são suspeitos de trocarem peças de viaturas em bom estado por outras já danificadas. Posteriormente simulavam um acidente de viação, que era depois participado pelos intervenientes às companhias de seguros. A indemnização paga pela companhia de seguros acabava por supostamente ser dividida pelos proprietários das viaturas, condutores e proprietários das oficinas, onde a preparação e o arranjo das viaturas era realizada. Ao todo, foram simulados 23 acidentes. O valor das burlas ascende o meio milhão de euros, tendo sido lesadas cerca de 16 companhias de seguros.